Esse aqui é um caminhão que o seguinte, é o 710, ele usa o mesmo motor e chassi dos micro-ônibus da Mercedes-Benz, da Mercedes-Benz, ele é sucessoso do 780, aquele que está dobrando ali, que é o modelo antigo dele, cujos faróis eram quadrados e as lanternas redondas, agora ele tem as lanternas igual da Marco Polo Torino, em 1989. O modelo mais moderno desse caminhão se chama 712, e por dentro temos o painel, igual do ônibus 1620, da Mercedes-Benz, então, ele lembra aquele caminhão do GTA, mulher, ele lembra o caminhão do jogo Street of Sin City, e os outros saíram em 1999, joguei bastante, e já fizemos esse caminhão por Outlook, os editores, os jogadores editores, que falam os modas. E é isso aí, pelo dia depois, o Zama Galete. Namastê.